Ah que vida boa, agora que eu estou famoso, o funk do Felipe Neto estourou, eu não preciso fazer mais nada, eu nem vou trabalhar mais, eu vou ficar aqui, curtindo aqui ó, solzão, é isso, é a vida de você, oxi, vai trabalhar mais não mano, que isso? Não vou trabalhar, eu estou rico, eu estourei o funk do Felipe Neto e falaram que eu fiquei rico, então eu vou curtir como rico. Sim, estourou o que? Você aqui não conseguiu trabalhando não. E eu vou fazer o que da vida? Faz o funk do irmão dele, Nutella pra você. Lucas Neto? É. Será que você era? Pode comer? Pode comer. Eu sou uma foca aqui ó. Eu sou uma foca aqui ó. Vou comprar Nutella, vou comprar Nutella. Não gosto de presunto, nem de mussarela. Vou comprar Nutella, vou comprar Nutella. Não gosto de presunto, nem de mussarela. Eu quero é Nutella. Eu quero é Nutella. Nutella, 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 Nutella. Vai, vai! Meu nome é Lucas Neto, gosto muito de Nutella Pego a coreografia, porque a hora é essa Olha a foca, olha a foca Eu sou uma foca, olha a foca, olha a foca Eu sou uma foca, olha a foca, olha a foca Eu sou uma foca, olha a foca, olha a foca Eu sou uma foca Foca, mas não sufoca, foca, mas não sufoca Isso é pacinho da foca, não é pacinho dos maloca Foca, mas não sufoca, foca, mas não sufoca Isso é pacinho da foca, não é pacinho dos maloca Foca, mas não sufoca, foca, mas não sufoca Isso é pacinho da foca, não é pacinho dos maloca Pega Nutella e joga pro ar Pega Nutella e joga pro ar Vamos bagunçar, vamos bagunçar Pega Nutella e joga pro ar Pega Nutella e joga pro ar Pega Nutella e joga pro ar, vamo bagunçar, vamo bagunçar Pega Nutella e joga pro ar Pega Nutella e joga pro ar Pega Nutella e joga pro ar, vamo bagunçar, vamo bagunçar Pega Nutella e joga pro ar Aí, já deixa o like nesse vídeo aí, senão eu não consigo pagar Nutella Nutella tá caro, viu? Eu sou uma foca aqui, ó Vou comprar Nutella, vou comprar Nutella Não gosto de presunto, nem de mussarela